Hoje eu vou reagir a dois vídeos que eu tô muito curioso pra ver, um é de uma ilha famente que tá sendo criada aí pelo Jonas E essa ilha vai ser de youtubers, mano, vai ter o Pedro Cantlin, já tem eu, e mano, olha esse Carlos, olha que fanart linda Mano, isso é simplesmente incrível, eu tô muito gato, você tem que admitir, eu tô muito gato E olha meu elemento, mano, elemento Carlos Então, vamos lá, mano, vale dos youtubers, ele com certeza vai adicionar youtubers gringos também Eu lembro, mano, que eu tinha visto um desses vídeos de algum monstro que ele tinha criado Opa Uh, olha só, mano, que interessante O som me lembra o Kai-Long, o Felino Sudo e o Fotomim Parece uma mistura desses três pra mim Som bem mixo, cara Que demais, combina com o meu personagem Tá muito bom, nossa, tá muito bom Mano, vai lá no vídeo, deixa o like Vou dar uma olhada na track 2 de novo Que eu gostei bastante Olha, mano, tá incrível Meu Deus E quando o som acaba, meio que tem um eco ali final Isso dá um tom muito mágico pro som Cara, eu achei incrível Na moral, essa fanart aqui tá muito linda Tá muito linda mesmo Meu elemento tá muito da hora também E o som simplesmente incrível, né, cara Eu sinto que eu vou ser uma grande parte na música Valeu, Jonas, é nóis Muito obrigado por me colocar nessas ilhas Temos mais pra reagir dessa ilha, mano Nós temos Gustafinho Cal Cal tá da hora, mano Olha esse visual Que maneiro Temos o Nova MSM Raul Zibra E aquele é o Goximpa, né Eu acho que é o Goximpa Pedro Gantling já tem o teaser Olha o elemento dele, mano Esses são todos os elementos Temos Raul Zibra Goximpa Gustafinho Cal Nova Eu Vamos ter o Pedro Gantling Fire Player Com certeza Eu acho que não é possível que não vai ter o Fire, né, mano Mano, na moral, tem que ter o MPG Né, mano Porque Nossa, o bagulho vai ser muito louco Cara, eu vou curtir demais essa ilha Na moral Eu vou curtir demais Eu vou escutar essa ilha Emocionado Lágrimas vão cair dos meus olhos Porque esses sons estão muito lindos E pernas de cristal Você é louco O que aconteceu? Reggelado pegou ele Tem umas Oh Oh Oh, oh Mano Dá pra ver que tem umas semelhanças aí com o meu som Porque, né Ele deve ter usado o mesmo programa Pra compor todos os sons Tá demais Isso tá demais Tá simplesmente demais O bom dos sons serem semelhantes É que a ilha vai ficar num tom muito parecido ali na música completa Agora eu, tecnicamente, estou conectado ao Nova Pois eu estou na mesma ilha que ele Será que vai ter vocal? Agora vamos ver o Cal, mano Cal é o cara do dubstep Ele faz som eletrônico aqui Interessante Interessante Demais E, é, faz sentido Porque eu, mano Eu lembro que eu já Teorizei que, tipo Se o Cal tivesse poderes Ele teria poderes eletrônicos de televisão Que quando você olha pros olhos dele Você se hipnotiza Você vê ali a estática da televisão E você é hipnotizado Pra mim, esses seriam os poderes do Cal Nossa Senhora Que som bom, mano Meu amigo Tem quatro tracks Essa é vibe, hein Essa é vibe Oh, o Vale dos Youtubers Vai ser a melhor ilha fanmade Que eu vou ver na vida Eu tenho certeza disso Eu tenho certeza Eu sou suspeito pra falar Porque eu curto muito monstros instrumentais Eu sou, tipo Muito mais fã de monstros instrumentais E nessa ilha, por enquanto A gente só tá vendo instrumentais Vamos ver o Gustafinho agora Que é de instrumental também Pelo que parece O Cozinho Cozinho Tá, ele teve só duas tracks Mas duas tracks muito boas, mano E eu curto violino Eu curto violino nas músicas E o Gustafinho tem violino de rubi, mano O cara tem dinheiro O cara tem grana Eita Eita Meu amigo Oh, o Zibra, mano Deixa eu ver o som dele Porque foi muito rápido Foi uma track só Imagina Tu viu um bicho desse Na floresta noite Rapaz Bisau O Al Zibra Ele vai Usar A voz Com certeza vai usar a boca Pra fazer esse som na música Eu acho que vai ser Tipo o caso do Yurek, mano Que é um monstro instrumental Só que ele usa A voz pra fazer esse som instrumental Jonas Vou me inscrever no seu canal Porque trabalho muito bom Muito obrigado mesmo Por ter me colocado nessa ilha E eu tô muito animado Pra ver a música completa Outro vídeo Que eu tô muito curioso Pra ver É esse Azedo No Ateliê Pois é É isso mesmo Do canal Ironicamente Que eu dei uma olhada E é um canal Sobre o mundo dourágio E ela Que se chama Ju Ela fez um vídeo Esse vídeo aqui Juntando O mundo dourágio Com as sim monstres O Azedo Que é um Personagem recente Do mundo dourágio Eu não sei muito sobre ele Na verdade Eu nem sei se é um homem Ou mulher O Azedo Quem que tá Ivadido da ilha Ilha É o Azedo Vamos ver o som dele No Ateliê Azedo Azedo Gabriel Vive de coca e pastel Aqui posso assistir Enaldinho Joga robux Comer nuggets E muito mais Calma aí Azedo Calma aí Azedo Calma aí Não, não, não Calma aí Você está metendo Enaldinho No meio da música Enaldinho Como isso vai ficar Na música completa Ia, iai, iai, iai Azedo Gabriel Ó Ok, ok Se escutar O coral O que que o MyDubbyMonsters fez comigo Não será fatal Azedo Azedo O que você está fazendo Com o meu ateliê etéreo Azedo Gabriel Vive de coca e pastel Azedo Pare Isso é um crime Contra essa ilha Azedo Gabriel Vive de coca e pastel Azedo We are the workshop Uh, 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 uh Um milésio Um milésio Primary Ele é um milésio Carrie Que possa assistir Eraldinho Joga vamos Com o Bernardo Acem muito mais Se quiser Continuar O docinho Só tem90 Eu nunca pensei que eu veria o Azedo do lado do Bimibeth falando de coca e pastel e de Reinaldinho. Essa é uma cena que eu não tava esperando em 2024. Por mais que eu não tenha visto muito do Azedo, eu sei que ele é um moleque chato que os personagens provavelmente não gostam. E faz sentido ele ser assim nessa ilha. E provavelmente o Vinção agora ele quer sair do ateliê mesmo. Muito bom, ironicamente, parabéns. Ótimo trabalho de dublagem. Vídeo muito interessante que tá viralizando 30 mil views. Porque, né, mano, mundo douragem vai ser monstros, duas comunidades se colapsando. E é lógico que vai trazer muita gente. Então é isso, galera. Esses foram os vídeos que eu reagi hoje. Espero que tenham gostado. Vou indo nessa e falou.